Hélio, sabe que a bola não tem vontade de jogar bem, né? Se botar pra dentro do gol, ela entra. Foi só isso que faltou pra ter o time ganhar? Principalmente pro primeiro tempo. Eu, particularmente, eu achei a melhor coordenação de jogo ofensivo que nós tivemos aqui desde quando eu cheguei. Principalmente dentro da ilha, foi o primeiro tempo nosso. Mas futebol tem essas coisas. Você foi incompetente, incapaz de colocar essa bola pra dentro. Nós tivemos hoje situações distintas, né? Fizemos duas situações de fora da área, duas ou três situações boas. E fizemos, dentro da grande área, nós fizemos, pelo nosso escalco, nós fizemos oito situações saindo das laterais de campo. Mas não saindo de bola longa, como foi notório que nós fizemos erradamente depois que a gente estava com o homem a mais no segundo tempo. Sempre com infiltração, lado direito, lado esquerdo, infiltração central. E nós fomos incapazes de colocar essa bola pra dentro do grupo. Nós fizemos um jogo de ataque contra a defesa, durado por 90 minutos. Por incrível que pareça, o time deles deu um pouquinho de trabalho aos meus dois zagueiros. Quando aquele jogador grande, o grande, entrou, não sei como é que é o nome dele, eu acho que é o Hugo Henrique, parece? Bruno Garcia. Bruno Garcia, desculpa, é o outro então. Quando esse jogador entrou, eles ainda tiveram a parede. Mas, futebol você tem que fazer gol, futebol você tem que criar situações. Só que eu lamento muito, porque no momento que nós tivemos um homem a mais, você entende? Nós podíamos ter tido mais objetividade, principalmente no jogo central. Nós ficamos jogando a responsabilidade dos dois laterais, dos laterais. Sem a participação de um jogador pra fazer dupla, os laterais tivemos que colocar a bola na área. A partir do momento que ele recebe a bola, todo mundo corre pra dentro da grande área, cria a situação de colocar essa bola lá. Todo time que joga com homem a menos, ele fecha a região central e dá as laterais de campo pra acontecer essa bola alçada e você definir. Isso aí que foi o grande problema nosso. Agora, não adianta, agora mesmo eu estava aqui com a minha direção, todo mundo falando, poxa, que bom jogo que o nosso time criou mais, um jogo bem e tal. Mas, pra mim, futebol é resultado. Eu prefiro sair lamentando de uma certa qualidade ofensiva de um jogo, mas você comemorando os três pontos. Nós estamos numa fase que nós queremos os três pontos. Hoje, se viesse os três pontos, vinha em cima também daquele bom jogo, porque realmente, na minha visão, fora o principal do futebol, o mais importante do futebol, que nós tivemos relativamente bem. Vou comentar em cima das substituições, Hélio. Uma, me parece que deu certo, o Fabrício entrou bem. Já o Victor não, né? Olha, eu não posso fazer substituição e pegar o pediu, 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 como é que é o nome, o narrador oficial do clube, e falar, ó, fulano tá saindo por causa disso. O vestiário é meu. Eu vivo dentro do meu vestiário. Você entende? Se eu quisesse, eu tiraria o Tiaguinho no intervalo. Tiago acusou pra mim, falta de melhor condição em função do resfriado, no intervalo. O Saci acusou uma situação no intervalo. Antes até do jogo, resfriado. Então, o Tiago saiu em função disso. Totalmente debilitado pelo resfriado. Victor não entrou bem em função do que nós deixamos de fazer. Porque toda hora que o lateral vem de trás, a primeira coisa que tem que fazer é aproximação pra criar jogada. Nós não fizemos aproximação, mas também não é a característica dele pegar a bola e colocar na área. Ele é um jogador de infiltração, um jogador que vai pra dentro do adversário. Inclusive, comentei com ele isso após o jogo. Essa substituição em função do problema do Tiaguinho não trouxe efeito pra mim, principalmente pelo pouco que nós apresentamos após a saída do Tiaguinho, que também no segundo tempo já estava realmente apresentando um desgaste muito grande em função do seu resfriado. A outra substituição, que também pra mim não surgiu efeito. Essa foi que não surgiu efeito. Você joga, coloca dois homens enfiados. Abriu bala, a bala participou bem jogando pela direita. Pediu o Saci pra ir trabalhar mais do lado esquerdo em função do Dutra, pra ter ali a base com o Dutra. Mas eu não gostei e não gosto. Não gostei e não gosto de dois centravantes enfiados em qualquer circunstância. Mas procurei fazer, esperando que esses cruzamentos nos oferecessem alguma coisa. Não ofereceu, porque os zagueiros deles foram absolutos no momento que eu fiquei com dois atacantes enfiados. Há pouco, o Carlinhos Balan disse que esperava uma equipe do Salgueiro diferente do que entrou. Como é que você esperava essa equipe do jogo de hoje? Eu esperava desse jeito. Não esperava diferente, não. O Neto veio jogar dentro do meu time aqui contra o Pedro Petrolina, né? E ele teve que fazer uma substituição com 25 minutos de jogo. Eu sabia que o Neto, ele ia fazer um individual em cima do Carlinhos. Eu sabia que ele ia fechar o lado do Thiago. Nós esperávamos isso. A única diferença foi que nós estávamos esperando o atacante frontal, o atacante lá dentro, com o Fagner sendo o homem de flutuação, não. Ele optou por fazer um volante fixo, cinco, né? Dois volantes na frente. Ele optou pelo Pio e optou pelo Ender. Ele fez um triângulo de volante, usou um desses volantes para pegar individual o Carlinhos. E naturalmente, só que o nosso volume de jogo não foi transformado em gol. Se transforma em gol, nós fazíamos esse time dele, que é um time com estrutura de um time pesado, né? Que é um time gordo, não. Bem diferente. Um time pesado, nós íamos fazer ele nos adiantar. E eles adiantando, ia nos dar mais chances. Nós não aproveitamos isso. O Hélio, o esporte vive na pressão, precisando de uma vitória urgentemente. Você só tem um treinamento nesta quinta-feira e um na sexta. O que fazer agora para esse jogo contra o Araripina? Primeiro, a autoestima tem que continuar em alta. Eu falei para eles aqui, ó. Tristeza do resultado é 30 minutos. Alegria de resultado é 30 minutos. Você não pode passar disso. Acabou, acabou. Nós não temos tempo para treinar, né? A tendência é manter essa estrutura de meu campo. Sabe tranquilo? O Marcelinho, na minha visão, está fora do próximo jogo. Eu acho que nós ganhamos, ganhamos, ganhamos. Na contusão dele, ser só o que o Departamento Médico reconhecou. Porque eu, vou ser sincero, eu esperei o pior dos piores naquela jogada. Porque foi muito forte a dividida. Ele estava com a perna no ar. Normalmente, ele podia ter machucado. Além do total do joelho, ele podia ter uma distensão de virilha, ele podia ter tudo, porque a projeção da perna dele foi muito para frente. Não foi falta do jogador. Foi uma dividida. Ele até falou, professor, eu fui para antecipar. Se eu antecipo, ele faz pena de mim. Só que ele chegou muito rápido, dividiu. O médico me deu uma posição, agora, de 10 dias. Você está entendendo? Eu acho que o esporte tem que soltar foguete. Porque foi uma jogada fortíssima que nós podíamos ter pedido. Um jogador que já estava encaixando dentro do jogo. O Marcelo é um jogador, como ele é experiente, então ele vai buscando o atalho, vai buscando... Ele já começou a pegar muito livre na bola. Você entende? E era um jogador importante. Agora, eu acho que... Você tem que dar moral para o Fabrício. O Fabrício é o jogador da vista. O Fabrício é o jogador que hoje, eu posso falar uma coisa, é o melhor momento físico do Fabrício. Nós temos dados, nós temos coisas dentro do nosso trabalho que eu não vou ficar... Nós não comentamos publicamente, e eu também não deixo que saiam esses dados. Mas é o melhor momento do Fabrício. É o melhor momento. Inclusive, eu parabenizei todo o meu grupo esses dias, porque nós tivemos algum problema de testes. Na minha chegada, eu observei alguns problemas de percentual. Eu trabalho muito... Sou muito rígido com isso. Não é preparador físico, não é fisiologista. Sou eu. Você entende? E hoje o Fabrício está no seu melhor momento físico. Porque se você está com percentual entrando nos eixos, naquilo que o técnico gosta, que o preparador gosta, que o fisiologista gosta, é sinal de crescimento. Tenho confiança para ele hoje. E daqui a pouco... O jogador vai jogar no lugar do Marcelinho. Eu não estou pretendendo mexer muito nessa estrutura, não. A não ser no posicionamento do Saci. Eu acho que o Saci pode ter nessa função a mesma mobilidade que ele tem como meia. Você entende? Ou também, daqui a pouco, se eu achar, eu opto pelo Germano e manter o Saci enfiado. Vamos ver o que vai acontecer. Não tem treino? Não tem treino? Tá jogo. Mas tem, acima de tudo, conversa que é o que você tem que fazer agora.